o salve salve galera trazendo para vocês a localização na madame nazar ela se encontra aqui em preview o poste de viagem mais próxima é tambuídeo e os desafios diários de hoje animais abatidos carnes consumidas ficou no pódio um conflito eliminatório ginseng americanos colhidos jogadores mortos com arma de repetição e conflitos penas vendidas tabacos consumidos fumados ou mascados valeu